Boa noite cidade, boa noite Lagoa Vermelha, capital do churrasco, a terra da hospitalidade e este grande polo moveleiro do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui em Brasília, que também é terra vermelha, não é que nem a vossa lagoa, mas estamos aqui para levar a informação da resolução 100 regulamentada pelo CFT, que trata de 10 modalidades técnicas, das quais são técnicos em edificações, eletromecânica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial, mecatrônica, construção civil, química, telecomunicações e eletrotécnica. Eles estão habilitados para realizar a prevenção e combate a incêndio, aquilo que a lei quis garantir para os profissionais no Rio Grande do Sul. Hoje existe em tramitação um projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que quer colocar para participar os técnicos industriais na lei, uma vez que eles estão dentro da legalidade, totalmente capazes de trabalhar em benefício da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira. Então esse é o meu recado que eu quero levar aos amigos de Lagoa Vermelha. A resolução 100 garante que os profissionais de nível técnico tenham as prerrogativas legais de fazer esse trabalho no combate à prevenção de incêndio. Ok, meus amigos? Esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço a todos. E Brasília está presente aí em Lagoa Vermelha através do nosso comentário. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.